Música Líder nacional, Cairala Sanan Guzmão, representa-se efeitado. Açor o Papa Francisco não participa em vestidura do Verzílio. Enviado especial, extraordinário Presidente da República dos Eramos Horta, Cairala Sanan Guzmão, e a loran Sanloresencia Fulano Gosto Tinane, arranca onar da Vaticano Roma, onde a soro amu Papa Francisco não participa em seremonia em vestidura da Arcebispo Arquidoseja Metropolitana Dili, Don Verzílio do Carmo da Silva SDB, saicardeal da Huluk Timor-Leste Nian. Seremonia em vestidura da Cardeal Nengroa Nuresing Ida, se a loran Sanloresencia Fulano Gosto Tinane, que se amu Papa Francisco e a Basílica São Pedro Vaticano. Processo nomeção cardeal Sira, ter evolução histórica, o natureza jurídica cardeal Sira, se hala o Sirenefunção, a tuhamutu co Papa, que hala o serviço uma creia católica nian, que de serviça rani na Igreja Católica e Raimundo. Tua carta verbal, o número 050, Ruanulo Resingroa, Lorenzano Nuresing Lima, Fulano Zullio, tina Ruanulo Resingroa, nebeja Ruka, o secretário de Estado Vaticano, nebeja Toba, Embaixada Timor-Leste e o Vaticano, o honra simulíder histórico, Cairela Sanam Guzmão, no dar enviado especial, Presidente da República, José Ramuzorta, o dihalau encontro, o Papa Francisco, e a quinta, Lorenzano Nuresing Lima, Fulano Gosto, tina nem. Papa Francisco, se simul ex-presidente da República, Cairela Sanam Guzmão, e a dader, ante cerimônia investidura, Bacardi Alcira. Tua carta verbal, o secretário Vaticano, o nome da Embaixada Timor-Leste e o Vaticano, Lorenzano Lima, Fulano Gosto, tina nem. Presidente da República, José Ramuzorta, dehan, e a delega, Mambos Sanana, no dar enviado especial, extraordinário, Presidente da República, o dehasuram o Papa, discutimos, Projeto Resolução Número senores em Tolo, para a quinta, com a fraternidade humana, na consistência comum, a humanidade, nem. Cita, atenção, Papa Francisco, onde terminaram Timor-Leste para o mundo. Tua agenda, e a sexta lorongrua nulores, nem. Horas Loraic, líder histórico, Cairala Sanan Guzmão, acompanha, os embaixadores Timor-Leste para o Vaticano, Zovita Rodrigues, Atayda Gonçalves, se realou encontro, recomendado Timor-Lensira, nebe realou estudo, no hela e o Vaticano, rodifaz, a experiência bemalou, unça, magbuca, a de economia, no desenvolvimento Timor-Leste, e a setor rotum. Há fone dané, e a sábado, lorongrua nulores, enxito, Tugutol, o robalo, lorocraic, sanana, na equipa, delegação, se participa a missa investidura, barcebispo arquidocese, metropolitana dele, Dom Virgílio do Carmo da Silva, SDB, no dar cardeal da Huluc, Batimor-Leste, e a igreja basílica, São Pedro Vaticano. Ia domingo, lorongrua nulores, singhualo, fulano gostum, e se festado, sanana, hamuto, cotimoruan, no representação cardeal, na São Celuc, se participa, e a missa especial, bacardeal, Sira, e a Vaticano. No lorongrua nulo, fulano gosto, sanana, ao embaixador Portugal e Roma, se participa a missa agradecimento, Ida, e a igreja universidade urbana Roma. Tirilista cardeal, na ingrua nulores, singhida, nebesse reta investidura, composto, se cardeal fom, na ingualu, xe Europa, na ingnen, xe Asia, na ingrua, xe África, na ingida, xe América Norte, na ingrat, xe América Central, no latino-americanian. Jimmy Fernandes, Zuviel da Costa, Xemén.